O importante é não parar de questionar, já dizia o célebre físico alemão Albert Einstein. Nós seguimos o conselho e partilhamos consigo todas as respostas que dão forma ao universo do conhecimento. Hoje o percurso faz-se pelos caminhos de ferro em busca outros mistérios que normalmente nos passam despercebidos. As vias ferras são compostas por dois carris paralelos destinados à circulação de comboios. São esses carris que formam as ferrovias. A distância entre as faces internas da cabeça dos carris de uma via férrea é denominada por bitola. A escolha da bitola das vias ferras condiciona a circulação dos comboios e a própria exploração da linha em termos económicos e logísticos. Após a Conferência de Berne de 1907, as vias passaram a classificar-se em três grandes grupos. A via normal, a via larga e a via estreita. A via normal é, sim, designada por ter sido a primeira a ser implementada e por rapidamente se ter se generalizado na Europa, sobretudo nos países em que os caminhos de ferro são mais evoluídos. Em Portugal, as principais linhas da rede de caminho de ferro são em via larga, que coexiste com linhas de via estreita na rede secundária, linhas do Tâmega, do Corno e do Turro. Em bitola normal, temos o método Porto e Lisboa, assim como o provável futuro traçado de alta velocidade. De um progenor fundamental observável ao olho nu, passamos para o outro de uma dimensão bem menor. Conheça a microencapsulação, uma técnica usada na indústria farmacêutica ou alimentar para empacotar pequenos materiais indispensáveis. Os produtos farmacêuticos e alimentares envolvem processos de preparação cada vez mais complexos, de forma a potenciar propriedades e diminuir efeitos indesejáveis no organismo. Um deles é a microencapsulação, definida como a tecnologia de empacotar materiais em pequenas cápsulas na ordem dos micrómetros. Esta técnica surgiu inicialmente associada à indústria farmacêutica e expandiu-se depressa para diferentes áreas, como a alimentar, a cosmética, a veterinária e a agroquímica. Na área alimentar, é importante destacar a aplicação a vitaminas, aromas, conservantes, antioxidantes, enzimas e probióticos. Com isto, foi possível reformular vários produtos alimentares, tornando-os melhores e capazes de desempenhar novas funções orgânicas. Nos tempos que ocorrem, a engenharia faz-se não só à macroescala, mas também à microescala. Daí que a microencapsulação seja hoje uma realidade e faça parte do nosso cotidiano. A altura para avançarmos com um processo inovador na engenharia, usado já por indústrias de ponta, como a aeronáutica ou a aeroespacial. A técnica consiste em soldar metais, mas com a particularidade de não se recorrer à fusão. A soldadura Friction-Steer Welding é um processo emergente, originado no Welding Institute em 1991, que permite soldar metais sem haver fusão. O novo sistema possibilita a obtenção de ligações de elevada qualidade e é objeto de interesse para diversas aplicações industriais, como na aeronáutica e no espaço. Inicialmente, foi desenvolvido para a soldadura de componentes em ligas de alumínio, difíceis de soldar pelos métodos convencionais que envolvem fusão. Neste momento, decorrem estudos para a aplicação noutros materiais como o aço, o que facilita uma maior difusão em termos industriais. A principal novidade é a realização de soldadura com temperaturas inferiores à temperatura de fusão. Desta forma, há uma menor perda de resistência mecânica da ligação, quando comparada com outras, onde ocorre um arco elétrico seguido da fusão dos materiais. Com este método de soldadura, é também possível soldar diferentes materiais, como por exemplo, aço com alumínio. Já é certo e sabido que a tecnologia e o divertimento são dois aliados em busca do conhecimento e da evolução. No próximo minuto, vamos aprender a brincar ao Lego, sob as indicações precisas da engenharia. O sistema Lego é um brinquedo em que o objetivo consiste em encaixar as diferentes peças, de forma a criar inúmeras combinações. Hoje em dia, é muito usado nas instituições de ensino. Nas universidades, as linhas tecnológicas, como a Lego Technic e a Lego Mindstorms, permitem que os estudantes aperfeiçam as competências na área de design, robótica e mecatrônica. Na série Lego Technic, as peças principais têm elementos mecânicos básicos, tais como barras de fixação, pinos, molas, rodas dentadas, fusos, polias, correias e atadores pneumáticos. Com estes componentes, é possível construir réplicas de máquinas com elementos que são similares aos utilizados na realidade. A série Lego Mindstorms é a mais avançada e permite construir modelos de máquinas automáticas e roubas móveis. Para isso, as construções incluem sensores, atuadores e um controlador. A programação faz parte do desafio. Os resultados são espetaculares. Assim, embora a Lego proponha as séries Technic e Mindstorms com pulco juvenil, elas revelam-se um preciso auxiliar ao ensino de engenharia. As algas marinhas são muitas vezes incómodas quando queremos desfrutar de um dia de praia e elas teimam em vir ao nosso encontro. Mas a engenharia agradece este aliado de peso, essencial no tratamento de águas residuais. As macro-algas marinhas são abundantes na costa portuguesa e têm um crescimento bastante rápido. Em alguns locais, a propagação acelerada ameaça os ecossistemas marinhos e a acumulação nas praias prejudica as atividades de recreio. A variação deste tipo de biomassa morta, como recurso natural e renovável, para a separação e recuperação de espécies metálicas tóxicas, como o chumbo, o cadmio, o crómio ou o cobre, presentes em águas contaminadas com metais, constitui uma tecnologia de tratamento amiga do ambiente. Por exemplo, a alga marinha pelvética nicolata tem a capacidade de acumular chumbo em mais de 30% do peso seco da alga. Devido à constituição que apresentam, as macro-algas marinhas podem contribuir para a reutilização ou reciclagem das águas residuais produzidas em diferentes unidades industriais. E desta forma, torna-se possível preservar um dos recursos naturais mais preciosos existentes na Terra, essencial à vida. É o ponto final no Engenharia no Minuto. Na próxima semana, tem mais uma mão cheia de respostas que continuam a desvendar o universo do conhecimento. Espero por si! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho